DJP Beats tá, só mandela por, só mandela por, só mandela por, só mandela por, é o funk do fluxo Esse é DJP Beats, caralho, só lança braba, caralho, só lança braba, caralho, só lança braba Aqui na chacara rica, tu tem puta profissional Aqui na chacara rica, tu tem puta profissional Tem maconha, tem balinha, as novinha da chacara, fode sem camisinha Tem maconha, tem balinha, as novinha da chacara, fode sem camisinha Tem maconha, tem balinha, as novinha da chacara, fode sem camisinha E se é DJP Beats, caralho, só lança braba, caralho, só lança braba DJP Beats tá, só mandela por, só mandela por, só mandela por Aqui na chacara rica, tu tem puta profissional Tem maconha, tem balinha, as novinha da chacara, fode sem camisinha Ai, ai, tem maconha, ai, ai, tem balinha, as novinha da chacara, fode sem camisinha Ai, ai, tem maconha, ai, ai, tem balinha, as novinha da chacara, fode sem camisinha E se é DJP Beats, caralho, só lança braba, caralho, só lança braba, caralho, só lança braba DJP Beats tá, só mandela por, só mandela por, só mandela por